Estamos aqui no maior sossego brincando Porque nós estamos com o tempo agora, né? Nós chegamos antes do horário do voo Para fazer tudo com calma Só que já tivemos notícia que nós vamos ter que correr Que nem um desesperado em Nova York Porque o voo está atrasado uma hora aqui E a gente vai chegar em Nova York A gente tinha duas horas para fazer a conexão para Seattle E vamos ter agora uma hora e pouso Vai ser bem corrido Lá não vai dar tempo nem de respirar Tanto que o cara falou Vamos ter que levantar antes no avião Ficar lá na porta que nem os jacu Com todo mundo tirando sarro Mas paciência, faz parte da viagem É isso daí, gente Mais uma grande pernada para a família Paulina Calma Olha pra mim Olha pra mim Olha pra mim Calma 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 Eu vou valer Eu sou pirada Não, meu dedo não Não, meu dedo não Meu dedo não Não, meu dedo não Meu dedo não Não, não Não Você é pirada de baixo ete Realmente, mas no meu dedo Você é meu dedo Não Não Eu tô com o olho tão... Eu não consigo passar. E aí? Esperando o avião liberar pra gente entrar, porque ele atrasou um pouco, agora deve estar limpando lá dentro pra gente poder embarcar já e tentar chegar no horário lá em Nova York. Você desenhou o quê? Um pato? Sim, um pato. Porquinho! É um porquinho? É um porquinho do Palmeiras? Cinza! É? É cinza! Ah, é cinza? Não é do Palmeiras então, porque não é verde, né? Eu não posso falar agora, nós vamos decolar, os eletrônicos tem que ser desligados. É perigoso, depois a gente conversa. Onde nós estamos? Estamos no hotel. Estamos no hotel, muito bem, você acertou. Nós estamos em Seattle, onde a gente só parou pra dormir uma noite pra poder continuar a nossa viagem. E aí a gente foi dormir meia-noite, mas meia-noite daqui, então já era quatro horas da manhã e... Ah! Seis! Seis horas da manhã. Fui dormir seis horas da manhã e aí quando deu dez horas da manhã, daí voou um golfinho. Eu acordei e não consegui dormir mais. Agora são onze horas aí, porque aqui são cinco e vinte. Caramba, acordei de novo às cinco horas da manhã. Aí! Aqui! Não, aqui! Porque aí... É, vinte e quatro horas nós rodando na realidade. Olha o que apareceu aqui! É uma gabinela! Então tá! Vamos lá, mais uma parte da viagem. Nos espera agora com Alaska Airlines! Tira foto do golfe! Tira foto do golfe! Aqui no meio! Tá bom! Bom, cá estamos em Vancouver. Já chegamos. Já catamos nosso carrinho. E estamos aqui. Passamos por Lionsgate. E eu queria estar com a câmera pra filmar aquilo, porque tem os leões mesmo no Lionsgate. Mas só tem neblina. É, mas como só tem neblina até agora... É... Não sei por quanto tempo dura essa neblina, parece que é... O restinho desse ano ainda vai ter um pouco de neblina. E agora nós já estamos pegando a estrada aqui pra ir pra Whistler. Keep right, hein? Por quê? Keep right. Ah, right, ok. Vamos fechar esse mané que tá vindo aqui. Pronto, fechei, porque minha mão esquerda tá segurando a câmera. E aí não deu pra dar seta. E aí não deu pra dar seta. North, tá bom? Vou virar aqui a direita. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. De uma rua, né? Mas que vai achar porque... Porque em baixo não é mais que tá em fora de cima, não. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Uma rua, né? Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. East, North, Vancouver. Keep right. Não, você tem que pegar tão reto, Júlio. Não vai keep right, não, hein? Olha, olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Ali no... Oi, ali no... No rádio... Clica ali naquele site. Vai ver o que é? É satélite, Rodrigo. Rádio é satélite? É. Existe isso?